Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Olha só! O que será isso? Uma folha em branco? Hum... Já sei! Vamos apagar para ver se aparece alguma coisa? O que será que vai aparecer? Olha! É o número 1! Vamos continuar apagando! Nossa! Apareceu um olhinho e o sol! Apareceu o sol! E esse olhinho? De quem será que é? Apareceu nuvens também! Uau! E agora? Que número será que vai aparecer? É o número 2! E agora? Vamos continuar apagando! Para ver o que vai aparecer! O que mais vai surgir? Vamos apagar? Vamos apagar? Número 3! E agora, pessoal? Será que tem mais número? Ah! Número 4! E de quem será esse pezinho? E essa crista? Já sei! Está aparecendo! É ela! A galinha pintadinha! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!